A degeneração de mácula é um tipo de doença muito frequente nos idosos. Lembramos que a mácula fica na retina, que é no fundo de olho. Uma coisa frequente de acontecer é que a pessoa opera a catarata e mesmo assim não enxerga muito bem, justamente porque tem essa manchinha no fundo de olho, no ponto central da retina, que se chama mácula. Então, a mácula é esse ponto central onde ficam as células chamadas cones, que são para visão nítida de detalhes. Com isso, o que o paciente vai se queixar é que ele não consegue ler, ele não consegue ver objetos pequenos. Aí entra o problema que é a diminuição da sensibilidade ao contraste que ocorre nesses casos. Nos casos de degeneração seca, que não tem vazinhos, infelizmente não há um tratamento específico, porque essa área da retina já se tornou degenerada, como diz o nome da doença. Ela foi, digamos assim, estragada. Mas, às vezes, existe um tipo de degeneração que tem uns vazinhos que se formam. E, nesses casos, é que são aplicados aquelas injeçõezinhas que são feitas dentro do olho com antiangiogênico, que são substâncias que vão queimar esses vasos e melhorar a visão da pessoa. Outros recursos que nós temos para o tratamento da generação de mácula, justamente, são o uso de materiais ampliados, de lupas, telescópios, que são recursos ópticos e também os não ópticos, que vão propiciar uma melhora na qualidade de vida do idoso. E, com isso, ele consegue desenvolver muito melhor as suas atividades. Assim, proporciona mais independência, não é? E a pessoa consegue fazer várias atividades que antes não conseguia, só com óculos comum, consegue com esses óculos especiais. E esses tipos de óculos são prescritos pelo oftalmologista, que é especializado em deficiência visual ou baixa visão, como nós chamamos, ou também chama-se visão subnormal, que é esse paciente que enxerga pouco, que não deve nunca imaginar que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, eventualmente, para recuperar a retina totalmente, mas tem muito para fazer, para melhorar a sua qualidade de vida. Quer saber um pouco mais sobre o trabalho da doutora Keila Monteiro? Acesse o site, ó, www.keilamonteiro.com. Daqui a pouco...